Galera, agora vai aparecer o personagem na tela, e se você souber quem é, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual é o nome desse personagem. Se você fizer esses três passos certinhos, eu vou deixar um amei no seu comentário, beleza? Agora bora pro vídeo! Galerinha, eu tô aqui hoje pra chamar o combo pra gente testar o meu novo parkour, isso mesmo! Eu fiz um parkour do lado da minha casa que tá muito legal, e eu vou chamar o combo porque ele já tava bem, mas bem... Eu não sei como dizer pra vocês, ele não tava se aquietando, ele queria muito testar o meu parkour, e então eu falei pra ele esperar um pouquinho e terminei esse parkour rapidão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar toda a minha armadura e também os meus itens, e eu vou lá chamar o combo pra gente tá pulando o parkour juntos. Pra eu mostrar pra ele que sim, eu sei fazer um parkour muito legal! Olha só, eu guardei tudo aqui direitinho, beleza? Aliás, a espada não, a espada eu vou levar porque a espada faz parte, né fio? A espada a gente tem que andar com ela sempre, porque nunca se sabe quando vai aparecer algum monstro aqui no meu mundo. Ainda mais no meu mundo que aparecem várias coisas estranhas. Mas vamos lá galera, eu vou me chamar o combo, deixa eu ver se ele tá em casa também, né? Porque ele vive viajando agora, parece até um viajante, mas tomara que ele esteja em casa, tomara que ele esteja em casa, deixa eu ver... É, parece que não tem ninguém aqui não, viu? Cobo! Ele tava dormindo uma hora dessa, meu Deus do céu, olha só! Apesar que hoje tá nublado, né, tá com uma carinha de chuva, parece que tá bem bom assim pra ela dormir, mas como eu tô muito, mas muito querendo... O que foi, garra? Então, eu tava conversando aqui com o meu interior, é que eu tava... Eu não tô conseguindo segurar isso, mas... Cobo, covo! O parkour ficou pronto! Ah! É sério? Sério? Ah, nem lido, tchau. Não ficou feliz, não? Ah, eu não, tô cansado, joguei Fortnite até 5 horas da manhã, cara de vermelho. Eu fiquei a noite inteira terminando o parkour pra chamar o covo pra brincar comigo e ele me tratou assim. Então dá como? Então eu vou embora, meu covo. Eu vou brincar no meu parkour sozinha, covo! Eu tô zoando, cabeça do caixote! Tá zoando? Olha só! Ah, todo jeito das gracinhas. Mas enfim, vem logo, vem logo, porque eu também tô muito ansiosa pra testar o meu parkour. Eita, peraí, peraí, peraí. O que tá acontecendo? Toma! 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 Era... Toma! Gente, o covo tá meio estranho. Toma! Cobo, o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Toma! Uhul! Caraca! Olha só! Olha só! Acabei de ganhar uma partida no Fortnite Mobile! Caramba! Ah não, covo! Eu não quero mais falar com você, não. Ah! O seu celular roda Fortnite e o meu não roda. Ah, fazer o que, né? Ah não, galera, eu tô triste com isso, porque quem também não tem o celular que roda o Fortnite, comenta aí embaixo. Porque o meu celular não roda o Fortnite, eu tô muito triste com isso. Aí o covo fica fazendo figuinha aí, galera. Fica se aparecendo porque o dele roda. Não acredito. Mas vamos lá, vamos covo. Vamos testar o meu parkour? É. Tá bom. Bora. Ó, cuidado, viu? Que eu coloquei um buraco pra gente pular lá na frente. E... Ai! É. Eita. Eu não sou muito profissional no parkour não, viu? É. Percebe-se. Isso porque eu fiz um parkour bem facinho e parece que eu não tenho muita habilidade com parkour, né, gente? Vocês devem estar notando aí. Só parece? Só parece. Xiu! Olha, a gente tem que chegar bem ali, galera. Bem naquela bolona lá na frente pra gente conseguir pular dentro da água. Então, não acredito que eu caí aqui embaixo. Ai, meu Deus do céu. Cheguei de primeira. Será que tem um curso pra parkour? Eu não sei. Pera, vamos lá. Vamos de novo. Vamos com calma agora pra não ter erro nenhum, ó. Preparou? Pulou? Preparou? Pulou? Preparou? Pulou? Beleza. Aqui, pronto. Agora a gente vai assim, ó. Uh! Vamos se concentrar, galerinha. Tá difícil aí, cara. Quer que chama um guincho? Não. Tá me chamando de gorda? Não, Fábio. Quer que chama um guincho pra te ajudar a chegar aqui? Por um momento eu pensei que era uma indireta. Que coisa, não, galera? Tá ficando doida. Vamos aqui. Eu espero que você tenha feito o caminho certo, viu? Não tenha cortado o caminho. E agora chegando neste local, a gente precisa pular lá na água certinho, senão... Tem que pular na água aqui? Como? Como do céu? O que é aquilo? Tem umas imagens ali na frente. Os jovens titãs. Nossa! O... O... O Mutano... O Mutano parece o Rafinha. É verdade! Caraca, bem que eu achei bem similar mesmo o Mutano com alguma pessoa aí. Sério, parece o Rafinha. O Rafa mesmo. Olha aí. É, parece o Rafa, fala. Que doideira. Mas peraí! Ah? Por que que essas imagens estão aparecendo no meu mundo? Seu mundo tá zicado, viu? É. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular aqui embaixo e vou chegar. Uou! Pulei. E eu quero ir lá rapidão pra ver o que que é aquilo, pessoal. Eu quero muito... Espera! Não, eu vou esperar coisa nenhuma, porque o Kobe não é tão engraçadinho, galera. Ele vai querer chegar primeiro e vai querer pegar tudo primeiro. Espera. Não. Ô, cara, olha aí, olha aí. Tem um elefante do seu lado. Aonde? Aqui, ó. Aqui na direita. Olha ali. É, tá vindo correndo atrás de mim. Não, tô falando sério. É o elefante ali, ó. Ah, você fora. Eu cheguei aqui primeiro. Você fora, você fora, você fora. Ó. Tem um Robin. Tem a... É a Estelar. É a Estelar? É a Estelar. É a Estelar. É a Estelar. A Avena é a Rochinha. E o Mutano, ó. E o Mutano, que parece o Rafa. Galera, se vocês acham que o Mutano parece o Rafa, comenta aí embaixo. Caraca, olha que doido. Vem cá, cara. O quê? Olha aqui pra lá. Olha. Esse é transparente. Não aparece. É mágica. Caraca. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Isso parece túmulos. É. É. Eu acho que eu vou cavar primeiro aqui o do Mutano pra ver o que que é, viu? Me deseje sorte. Vai lá. Pera. O Mutano tá aqui embaixo. O Mutano. Ah, Cassiúdice. Não acredito que alguém me encontrou. Me tira daqui, por favor. Nossa. A gente precisa pegar madeira. Madeira pra tirar ele daqui, Combo. Ele tá com isso. Deixa eu pegar madeira? Sim, 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 sim. Caraca, deixa eu ver. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Vamos pegar madeirinha, galera. Caramba. Eu acho que eu vou conseguir salvar o Mutano. Não acredito. Pegando as madeiras aqui. Quanto de madeira que precisa? Precisa só de uma, Combo. Já conseguiu. Beleza. Eu vou te ajudar, Mutano. Eu vou te ajudar a sair dessa, cara. Ai. Será que eu consegui ajudar ele? Será que ele vai conseguir sair agora? Ele conseguiu. Boa, Mutano. Ele tem um nome de neve em cima. O que é isso, Mutano? O que é isso? Você é o Mutano original mesmo ou você é o Mutano fake? É, acho que fomos enganados. É, mas pelo menos eu consegui salvar ele. Agora eu quero ver o que tem aqui no túmulo da Estelar. Oi, Estelar. Ih, ela tá aqui. Por favor, Cassius. Ela tá aí? Me tira daqui e fui enterrada injustamente. Ih, o Mutano foi aí também. Caramba. Eu tinha a madeira que ela precisava. Agora é só a gente sair. Aqui, Combo. Ah. Ah, lá vem também a Estelar. Pronto. Nós conseguimos ajudar a Estelar e o Mutano. E agora, Combo, é lógico que a gente vai conseguir também ajudar o Robin. Então vai lá, Combo. Desentenda o Robin. Pelo amor de Deus, o Robin tá enterrado. Hum... Ajuda o Robin. O Robin tá lá embaixo. Esse Robin não tá com a cara boa, não. Né? Ele tá sozinho. Ah, ele tá pega. Ele tá brabo. Ele tá cheio de sangue, caraca. Tudo bem, Robin? Ele tá vendo sozinho. Espera. Tudo bem, Combo. Ai! Caraca, cara! Corre! Mas ele ataca, Combo! Meu Deus do céu, ele ataca. Caramba! Caramba, 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 caramba. Meu Deus do céu, esse Robin não é um Robin do bem, ele é um Robin do mal. Meu Deus, pera, 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 pera. Caraca, pera aí, deixa eu ajudar ele. Toma ali, Robin! Ai, caramba. Ajuda, 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 ajuda. Ah, eu tô combando ele, cara. Eu também, eu também tô ajudando. Ai, eu tenho que cuidar também da Raven e do Mutana, eles tão atrás de mim. Meu Deus, pera, 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 pera. Vai, vai, vai. Calma, deixa eu combar ele, cara, senão eu vou te acertar. Beleza. Nossa, ele tem muita vida. Caraca. Combando ele. Vai, vai, vai. Boa! Eu acho que a gente matou ele, Cobo. Sim, mas parece que ele não morreu definitivamente. E se ele aparecer de novo? Acho que eu já sei. Acho que eu já sei. Vem comigo, Cobo. Eu acho que nós não deveríamos ter aberto o túmulo do Robin. Ele não é o Robin do bem, ele é o Robin do mal. Caramba. Acho que abrindo o túmulo errado, cara. Exatamente, pera aí. Cadê? Onde estão os túmulos? Aqui, na frente. Achou? Achei, achei, achei. Eu vou tampar novamente o túmulo do Robin. Ai, ele apareceu aqui de novo. Caraca. Tampa. Ai, tampa, tampa, tampa. Ai, caramba, caramba. Vai. 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 Sai, sai, Robin. Pronto. Nossa, vamos dar o fora daqui, Cobo. Caraca. Corre, cara. Está vindo o Mutano e a Estelar está vindo comigo. Pessoal, hoje nós salvamos a Estelar e o Mutano. E, caramba, acho que não deveríamos ter aberto o túmulo do Robin. Ele não é um Robin do bem, ele é um Robin do mal. Então, vamos embora, Cobo. Antes que ele saia daquele túmulo e venha nos atacar. Caramba, que medo. Que medo. Caramba.